Na silenciosa noite de Natal Corre-me com Tua paz celestial Adormeço na esperança de sonhar Oh, o novo amanhecer de luz sem paz Quando a luta do encerro Saberei o que fazer A luta do encerro Adormeço na esperança de sonhar Oh, o novo amanhecer Feliz Natal Na silenciosa noite de Natal Corre-me com Tua paz celestial Adormeço na esperança de sonhar Oh, o novo amanhecer de luz sem paz Corre-me com Tua paz celestial Corre-me com Tua paz celestial Adormeço na esperança de sonhar Corre-me com Tua paz Música Adormeço na esperança de sonhar Com um novo amanhecer, Feliz Natal. Com um novo amanhecer, Feliz Natal. Com um novo amanhecer, Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Natal, 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 Natal. Feliz 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 Natal. Natal, Natal, é-nos nascido o rei divinal. Natal, 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 é-nos nascido o rei divinal. Natal, 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 Nat